Meus amigos, 2023 chegou e com ele a expectativa pelos novos jogos que serão lançados aí no decorrer do ano. Nesse vídeo eu vou comentar sobre os jogos RPG ou com elementos de RPG que vão lançar no ano de 2023. Lembrando que eu foquei mais naqueles que estão me chamando mais atenção, que eu estou com mais expectativa para testar e também para produzir conteúdo, beleza? Dito isso, no final do vídeo, é claro, eu quero saber a opinião de vocês também, os jogos que vocês mais estão aguardando. Pode ser que tenha algum também que eu passei batido e de repente eu posso dar uma olhada depois e trazer um vídeo à parte, ok? Lembrando, está rolando um sorteio aí em comemoração ao lançamento de Monster Hunter Rise para Playstation, Xbox e Game Pass. O jogo chega agora no dia 20 de janeiro, tá? Se você quiser concorrer, é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição. Deixo ainda o convite para a galera participar do nosso grupo do Discord, pois eu tenho certeza que muita gente vai precisar da ajuda de vocês nesse lançamento, ok? Então, meus amigos, dado o recado, bora para o vídeo. Com a série Monster Hunter finalmente chegando ao mainstream, não é surpresa ver que outros estúdios também vão querer entrar em ação e criar jogos no gênero de hunting game. E aqui que entra é Wild Hearts. Wild Hearts é um próximo jogo de RPG de ação, um jogo de caça desenvolvido pela Omega Force e publicado pela Electronic Arts, sob o selo EA Originals. O jogo encarrega o jogador de caçar monstros enormes chamados de Kemonos em uma região chamada de Azuma. Azuma não é um mundo aberto, mas sim várias grandes áreas que os jogadores podem explorar livremente. O jogo apresenta oito tipos diferentes de armas, similar ao Monster Hunter, né? Você escolhe qual você vai buildar e tudo mais. Além de usar armas para derrotar os inimigos, jogadores também podem construir itens para auxiliar no combate em meio da mecânica Karakuri. Esses equipamentos são permanentes até que sejam destruídos pelos Kemonos. À medida que o jogador avança no jogo, ele desbloqueia novas armas e armaduras, permitindo assim avançar a progressão de personagem e também avançar na história. A equipe estimou que Wild Hearts vai ter uma campanha com cerca de 30 horas. Ela pode ser feita em modo solo ou você pode se juntar a mais dois jogadores, né? É um total de três jogadores na campanha, à medida que avançam no jogo, tá? E ele vai ter bastante conteúdo indie game também. Ele vai ter crossplay, crosssave, o que é muito bem-vindo. Está programado para ser lançado em 17 de fevereiro de 2023 para Playstation 5, Windows, Xbox Series X e S. O próximo jogo é o Along Fallen Dynasty. É um RPG de ação desenvolvido pela Team Ninja, publicado pela Koei Tecmo. Ele é muito inspirado nos moldes de Nioh e vai ter um universo próprio. Como de costume, você vai customizar o seu personagem, vai moldar a forma que você prefere para avançar no game. O combate vai exigir bastante técnica, reflexo. Você vai ter que usar muito essas oportunidades de contra-ataque contra os oponentes. Cada inimigo vai ter um nível de moral que indica o quão desafiador o encontro com ele vai ser. Inimigos mais difíceis vão deixar saques mais valiosos. Os jogadores também podem escolher entre umas das cinco bestas divinas que vão te auxiliar durante o combate. E tem algumas vantagens. Cada uma dessas bestas aí vai ter uma mecânica chamada de ressonância da besta divina. Como em Nioh, o jogo vai seguir em um mundo linear com áreas grandes para você explorar, que até se assemelham a áreas de mundo aberto, mas não são. À medida que o jogador progride, ele vai encontrar bandeiras espalhadas pelo mapa. Nesses locais de bandeiras, você pode salvar o jogo e também pode atualizar o seu personagem, desbloquear também as suas habilidades. O jogo também apresenta um modo multijogador cooperativo, no qual os jogadores podem convocar um amigo para ajudar durante o combate. Ele está agendado para ser lançado em 3 de março de 2023 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X e vai chegar aí no Game Pass, tá? Gratuitamente para quem já é assinante do serviço. Outro jogo que eu estou no Hyper é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é a sequência do aclamado Zelda Breath of the Wild. O jogo basicamente utiliza o mesmo mapa do original, porém provavelmente ele vai se passar em um período bem diferente, né? O que implica que deve mudar muita coisa, similar ao que a gente viu no God of War Ragnarok, que tinha áreas ali que a gente já conhecia, mas teve muita coisa nova. Pois bem, ele ainda vai explorar a parte do céu, né? Com mecânicas aí similares ao que a gente viu em Zelda Skyward Sword. E acredito que boa parte da história também, acontecimentos importantes, vão se passar nessa região, bem como o foco de exploração de novas dungeons, mini dungeons, e quem sabe a gente pode ver também alguma exploração subterrânea, que não foi o foco ali do primeiro jogo. A Nintendo ainda está escondendo muito do game. Até agora a gente só tem alguns teasers, né? Não tem um trailer de verdade. No próprio nome, né? Por enquanto só tem teaser trailer. Pois bem, chegado o ano de 2023, é esperado que a Nintendo comece a mostrar mais do jogo, tá? O Zelda Breath of the Wild de 2017 com certeza está entre os meus jogos favoritos da vida. Inclusive eu gastei cerca de dois anos produzindo um detonado 100% dele no meu outro canal, que é mais focado em Nintendo, que vocês podem encontrar, chamado Let's Go, tá? Vou deixar o link com meus canais do YouTube aqui na descrição, bem como as minhas redes sociais. A Nintendo tem segurado muito ainda as informações, né? Mas eles já revelaram pelo menos um pouquinho do que a gente pode esperar, algumas novas ferramentas, né? Uma maldição que tomou conta do braço do Link, e também alguns mistérios que apontam para a ressurreição de Ganondorf. O jogo ganhou uma data oficial chegando em 12 de maio de 2023, foi tão bom quanto o primeiro, sem dúvida vai ser um sério concorrente à game do ano, que vai ter uma atenção especial minha em 2023 e nos próximos anos. O próximo jogo da lista é Final Fantasy XVI, que facilmente é um dos maiores lançamentos de RPG no ano. Esse jogo está chamando muita atenção, especial por ser uma sequência de Final Fantasy XV, que acabou tendo um marketing muito bom, mas que no fim foi um jogo que ficou aquém do esperado. Com isso em mente, será interessante ver como a Square Enix vai seguir em frente no próximo jogo numerado da franquia. Outro ponto interessante é que o jogo está sendo liderado por Naoki Yoshida, conhecido pelo seu trabalho em Final Fantasy XIV. Ele foi creditado por reviver o que deveria ter sido um MMO morto e transformá-lo em um dos MMOs mais populares do mercado hoje. Final Fantasy XVI é uma aventura épica de fantasia sombria, ele é bem mais sombrio do que os Final Fantasy anteriores, pelo que foi mostrado até o momento. Ele se passa no reino de Valisteia, uma terra abençoada pela luz dos cristais, em que a paz vacila com o alastramento de um flagelo que ameaça destruir as nações. O destino da Terra é determinado pelos Eicons, poderosíssimas feras invocáveis e seus dominantes, caso os homens e mulheres abençoados com a habilidade de convocá-los e usá-los. Essa é a história de Cleve Rosfield, um guerreiro detentor do título Primeiro Escudo de Rosária, que jurou proteger seu irmão mais novo, Joshua, o dominante da Fênix, o Eicon do Fogo. Não demora para que Cleve se envolva numa grande tragédia e jure se vingar do Eicon Sombrio e Frit, uma entidade misteriosa que leva a calamidade por onde passa. Final Fantasy XVI será lançado no dia 22 de junho de 2023, exclusivamente para a PlayStation 5. Pode ser que ele chegue para outras plataformas no futuro, mas até o momento a gente não tem noção de quanto tempo vai ser essa exclusividade, ou se ela vai ser eterna. O próximo game é Blue Protocol. Blue Protocol já é aguardado por muita gente, mas por incrível que pareça, eu não estava sabendo desse jogo até que o conheci na última The Game Awards de 2022. A procurar mais sobre o jogo, me saltou aos olhos os visuais do game, a estética de anime que está muito bem feita, o sistema de combate que parece muito bom também. Blue Protocol é um MMORPG que está sendo desenvolvido pela Bandai Namco e que no ocidente vai ser publicado pela Amazon Games. Apesar de ter um foco no multiplayer, os jogadores podem assumir diferentes classes de armas, haverá a opção de você jogar single player, que me lembra muito o nosso amado Monster Hunter, que nos dá a possibilidade de jogar como preferirmos, no caso solo ou multiplayer. O jogo ainda não tem uma data de lançamento, mas é esperado que seja lançado no segundo semestre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Ele conta com um trailer dublado, inclusive, que eu achei sensacional. E pode ser uma dica de que o jogo final também vai ser dublado, a gente está torcendo para isso, tá bom? Qualquer novidade do Blue Protocol eu vou trazendo aqui para vocês também, já que o jogo ainda não tem uma data oficial, mas a gente sabe que em breve deve rolar algumas betas, né? Seja a beta fechada, a beta aberta e possíveis novidades. Outro game que me despertou um interesse imediato é o Atlas Fallen. Atlas Fallen é um jogo de RPG das mesmas mentes por trás de Lords of the Fallen e The Surge, e ele está sendo publicado pela Focus Interactive. O jogo teve seu primeiro anúncio durante a Gamescom de 2022, e aparentemente ele vai ter um aspecto similar também a Monster Hunter, pois a Focus deixa muito claro a inspiração dele no trailer, quando mostra uma criatura muito similar ao Diablos, e também na descrição das atividades do jogo, né? É dito que caçaremos monstros lendários com armas que mudam de forma e habilidades devastadoras movidas à areia. Sabemos também que o jogo permitirá personalizar o seu estilo de jogo, ou seja, personalizar o seu personagem, né? Isso você vai fazer coletando partes essenciais de seus inimigos, com a opção também de jogar em modo solo ou cooperativo. Atlas Fallen é um jogo graficamente muito bonito, que parece ser bem original também, e por enquanto ele só tem janela de lançamento prevista para 2023, mas tem uma data específica. Qualquer novidade eu vou trazendo para vocês, mas para mim é um jogo que eu estou mantendo bem próximo aqui no meu radar, e se você acompanha o canal, você vai saber todas as novidades dele. Outro jogo muito aguardado por mim em 2023 é Granblue Fantasy Relink. É um RPG de ação desenvolvido e publicado pela Psy Games, como parte da franquia Granblue Fantasy. O jogo se passa no mesmo reino fictício de Granblue Fantasy original, mas ocorre em um local diferente, embora alguns personagens do jogo original apareçam também. O jogo inclui multiplayer cooperativo para 4 pessoas ou modo solo, com 3 personagens sendo controlados por inteligência artificial, ou seja, você escolhe a forma que você vai jogar também, o que é muito bom. Em 2016 eles diziam que a Platinum Games estaria colaborando no desenvolvimento do jogo, e em fevereiro de 2019 foi anunciado que a Platinum Games não estaria mais envolvida no projeto, deixando a Psy Games como a responsável pelo desenvolvimento. O jogo conta com um arte design de saltar os olhos, no âmbito geral cenários lindos, personagens carismáticos, inimigos e design de combate que parecem muito satisfatórios. Na parte sonora conta com o compositor Nobuo Uematsu, já muito conhecido por seus trabalhos em games, em especial jogos da franquia Final Fantasy. O jogo está cotado para 2023 e chegará como exclusivo de consoles para PS4 e PS5, e também vai ter o seu lançamento estendido, no caso para o PC, chegando na Steam. Qualquer novidade, quando a gente receber uma data oficial, eu trago para vocês aqui também no canal. Fechando a nossa lista, temos Crimson Desert, um MMORPG com conceito de mundo aberto, que está sendo feito pelos mesmos criadores de Black Desert Online. Apesar do jogo ter um aspecto de MMORPG, Crimson Desert apresentará uma extensa e imersiva campanha de história para um jogador, ou seja, solo, o que me chamou muita atenção desde o princípio. Crimson Desert é uma história de crescimento e resiliência, uma história onde mercenários atormentados por dificuldades e dor se esforçam para sobreviver em um mundo hostil. A história vai girar em torno de Macduff, o líder de um bando de mercenários desorganizados. O mundo de Crimson Desert contará com muitas criaturas míticas, grandes e pequenas, que ameaçam o sustento dos personagens do jogo. Há também bandos completos de mercenários sedentos de sangue em toda a terra e outras figuras poderosas agindo nas sombras. Jogadores devem fazer escolhas estratégicas, usando um sistema de combate baseado em ação, enquanto trabalham com ou contra outros jogadores que habitam o mesmo mundo. Crimson Desert está sendo anunciado como uma prequel de Black Desert Online, mas embora os jogadores possam visitar alguns locais do jogo original, haverá visões de mundo inteiramente novas, religiões e personagens exclusivos do mundo de Crimson Desert. O jogo estava com o lançamento cotado para 2022 e sofreu um adiamento para 2023, ainda sem uma data específica. É esperado que ele seja lançado para PS4, PS5, Xbox One, Series S, EX e PC. Qualquer novidade desse jogo também eu vou trazendo para vocês aqui no canal. Eu acredito realmente que ele chegue em 2023, pois nas entrevistas que li em 2022, os desenvolvedores pareciam estar bem confiantes no lançamento do game ainda em 2022. Com esse adiamento rolando então, imagino que o desenvolvimento está bem avançado, e que ele ganha uma data em breve para ser lançado durante o ano corrente de 2023. Qualquer novidade então, eu vou atualizando vocês. Existem outros jogos RPGs que estão chegando em 2023, mas nessa lista eu preferi concentrar nos que mais estão me chamando a atenção. Deixo aqui algumas menções honrosas, como por exemplo, Monster Hunter Rise. Ele chega agora no dia 20 de janeiro, mas ele é um jogo de 2021, né? Ele foi lançado em 26 de março de 2021. E vai ter um relançamento agora no PS4, PS5, Xbox, Xbox Series S, EX e Game Pass. Esse jogo tem muito conteúdo que vocês podem encontrar aqui no canal, e mais conteúdo que vou estar soltando aí junto ao lançamento do game, para ajudar a comunidade, tá? Inclusive, deixo o convite para participarem do nosso Discord. A galera que pretende jogar o Monster Hunter, no seu lançamento agora no dia 20 de janeiro, com certeza vai precisar de ajuda. Então cola aí, vou deixar o link no Discord na descrição. Beleza? Tem outros jogos ainda que podem pintar, como Final Fantasy VII Rebirth, ou mesmo Dragon's Dogma 2. Porém, esses jogos, eu creio que eles vão chegar em 2024, por isso eu preferi não me aprofundar sobre eles por aqui. Beleza? Com isso, então, a gente vai chegando no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí, os jogos que vocês estão mais aguardando, tá? Para o ano de 2023, jogos RPGs, ou com elementos de RPG. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante demais. Caso você queira apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Ou, dá uma olhadinha nos links que eu vou deixar na descrição. Se você pretende fazer a pré-venda de um desses jogos, se a pré-venda na Amazon já existiu, eu vou deixar o link deles aí para vocês, tá? Eu vou atualizando os links no decorrer do ano, comprando pelos meus links de afiliado, e você ajuda muito o meu canal, tá? Eles sabem que vocês foram indicados por mim. Isso ajuda demais. Então, dá uma olhadinha. Eu sempre deixo vários links afiliados aí, tanto da Amazon, como da AliExpress, uma planilha atualizada com várias coisas que vocês procuram. Fechou? Com isso, então, eu vou encerrando aqui o vídeo. Se você é novo, eu fico com o convite para se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri